Alô amigos do Alerje Debate, aquele abraço, tema de hoje muito importante, um tema que cada um de nós está vivendo, a questão dos mares, a questão do ser humano e como tentar evitar catástrofes que têm acontecido pelo mundo inteiro, por isso temos dois convidados muito especiais aqui no Alerje Debate, são dois professores, Alessandro Aguiar, que é professor de Oceanografia da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e também a professora de Meteorologia, também que está aqui no nosso programa no estúdio da TV Alerje, a Luciana Prado, a meteorologia importantíssima, e olha que eu gosto de meteorologia, isso desde criança, e oceanografia. Professor Alessandro, eu quero agradecer a sua presença aqui no Alerje Debate, temas muito importantes que vamos debater aqui para o nosso telespectador. Eu que agradeço também o convite, né, estar aqui na sua presença também para a gente debater esse assunto que é tão importante para a comunidade científica e também para a sociedade, né? Com certeza, e chamar a atenção, né, para que as pessoas possam, quem sabe, ter uma consciência para se evitar catástrofes. A Luciana também é professora, colega aqui do Alessandro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, e a meteorologia tem muito a ver também com o tema. Muito obrigado pela sua presença, professora. Eu que agradeço, também é um prazer estar aqui para discutir esse tema hoje tão falado, né, que é relacionado aí às mudanças climáticas. Com certeza. O Alessandro é doutor em Oceanografia Física pelo programa de pós-graduação em Geofísica, e a Luciana é meteorologista e doutora também em Oceanografia Física pela Universidade de São Paulo. Vamos começar com este tema, vou conversar com você, Alessandro, a respeito desse momento que o mundo está vivendo. Vamos falar de Brasil, vamos falar aqui de Rio de Janeiro. Qual é o significado que a ONU já deu um alerta sobre a elevação dos mares? É um relatório da Organização das Nações Unidas, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, tem chamado a atenção sobre isso. Na sua área, o que você pode passar para o nosso telespectador? Bom, é um grande aviso, né, na verdade já é algo que a ciência já está sabendo já tem um certo tempo, mas quando vem assim um trabalho tão impactante, né, ainda mais uma notificação assim de cima, que foi esse relatório divulgado no dia 26 de agosto pela ONU, né, e traz consequências bastante alarmantes, né. Então, para a gente aqui do Rio de Janeiro, né, a gente tem que, desde 1990 até 2020, a gente teve uma elevação do nível médio do mar de 13 centímetros e que... 13 centímetros? Isso, é muita coisa. Isso. E de que, de 2020 até 2050, a projeção é que seja de 21 centímetros. Quer dizer, então, 13 centímetros mais 21 centímetros. Uma elevação muito grande. Às vezes as pessoas podem dizer assim, ah, é pouquinho, não é nada. O que é isso? O mar, esse, conforme a gente diz assim no Pópolis, essa imensidão, né, quando a gente está assim na praia, vendo aquela imensidão de água, mas é muito importante. É, justamente, quando você pega 20 centímetros, ah, você vê que é menos de um palmo, né. Sim. Mas quando você pega toda a área do oceano global, né, ou seja, o planeta é 70% de água, aproximadamente. Ainda é, né. Quando você pega toda a... Ainda é, né. Então, quando você pega esses 20 centímetros e multiplica por toda a área que a gente tem a cobertura, né, pelo oceano, é um volume de água absurdo. Muito grande. E, por exemplo, a gente vai ter tanta influência nas ressacas, né, que aí você vai ter um maior risco, um maior impacto, né, de inundação marinha, né, ou seja, quando o mar avança para o continente, também o efeito das marés também vai ser amplificado, né. Então, lugares onde a maré, ela tem uma certa altura, vai passar a cobrir mais ainda, né, da maré alta, vai cobrir ainda uma maior extensão do continente. É um alerta muito grande e grave, eu chamo isso. Grave porque todos nós vamos sentir, não só nós aqui do Rio de Janeiro, mas o mundo inteiro, inclusive, já está sentindo isso com a elevação do mar, dos oceanos. A gente, eu acompanho, às vezes, pela televisão, pela internet e tudo mais, existem aquelas ilhas que ficam no Pacífico e têm sofrido muito. Os países insulares. Insulares, exatamente. E isso tem trazido prejuízo muito grande e morte até mesmo das pessoas, professor. Então, eu acho que esse alerta não pode apenas ficar no ouvir, no ver. Eu acho que algo tem que ser feito. O senhor concorda com isso? Sim, com certeza. Com certeza. Agora, eu pergunto para você, professora, da área da meteorologia, qual é a implicância que isso tudo pode trazer no nosso clima? Porque a gente vê que o clima está mudando no mundo inteiro. E aqui no Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro, não é diferente. E esse assunto que chamou a atenção, professor Alessandro, também é muito grave. É um alerta para todos nós que não vem de agora, vem lá de trás, da década de 90. Então, o que a senhora pode falar a respeito da sua área, da meteorologia? Olha, Rui, eu acho que o principal aspecto aqui em relação à meteorologia está relacionado principalmente com a causa desse aumento no nível do oceano. Porque a gente tem aí, todo mundo já ouviu falar de aquecimento global, de mudanças climáticas. E o que está acontecendo é que a gente está cada vez queimando mais combustíveis fósseis e também queimando as florestas. Então, a gente está emitindo gases do efeito estufa para a atmosfera. E o que esses gases do efeito estufa fazem? Eles acabam absorvendo calor, então deixam a atmosfera mais quente. Consequentemente, o planeta todo mais quente. E aí, dessa forma, esse calor é absorvido pela atmosfera, ele também pode ser transferido para os oceanos. Então, a gente vai ter tanto a atmosfera mais quente, o oceano mais quente. E aí, o oceano estando mais quente, a gente tem o quê? A água, por ser um fluido, ela se expande ao se esquentar. Então, isso também contribui com o aumento do nível do mar. Além, é claro, da elevação da temperatura que derrete o gelo nas calotas polares. Então, essa água que estava antes sobre o continente, ao derreter, ela vai para o oceano e também contribui com o volume, o aumento de volume dos oceanos. A professora Luciana falou um aspecto que é o aumento da temperatura da água. Aí eu pergunto para o senhor o que é a sua área. Sim, claro. Existem, existe no caso, a fauna e a flora aquática ali dos mares. Os peixes, camarão, polvo, enguia, raia, baleias e tudo mais. Além, no popular, daquelas plantinhas tão bonitas que as pessoas adoram ver quando vão a búzios. O cavalo marinho, aqueles... me dá ajuda aqui que está faltando aqui a palavra. Os corais. Os corais, né? Os corais. Que serão bastante impactados. Exatamente. Aí eu quero perguntar para o senhor, quais são essas consequências da elevação da temperatura dos oceanos? Para a fauna e flora. Bom, a gente tem um grande impacto, né? A minha formação é de oceanografia física, então a gente não é tanto assim da biologia, mas claro que na nossa formação como oceanógrafo é um curso que você vê as quatro áreas, né? A gente vê a biologia, geologia, a química e a física, que foi a área que eu escolhi como carreira, né? Então você vai ver a física do oceano, a biologia do oceano, a química do oceano e a geologia do oceano. O que acontece? Quanto mais sensível a mudança de temperatura, né? Mais vai ser impactado, né? Pelo aquecimento global. Então o que acontece? Um dos organismos mais sensíveis que a gente sabe são os corais. Então a elevação da temperatura vai causar o branqueamento dos corais. Além disso, a gente também tem que os peixes, eles, a maioria deles não tem termorregulação. Ou seja, por exemplo, quando você vai em um lugar que está mais frio, o seu corpo ele tenta conservar a sua temperatura. A gente coloca a mão assim, aí fica, esquenta a mão, né? Já o peixe não tem isso. O peixe ele tem a temperatura que vem de fora, né? A maioria, né? Então isso também, então uma mudança de um grau que seja já é muito impactante. E aí você vai mexer em todo o padrão de migração de peixes, padrão de migração de mamíferos, tudo isso vai ser impactado, além também da questão do plâncton, né? O fitoplâncton, do zoplâncton e tudo. Que são aqueles animaizinhos e também as plantas, né? O fitoplâncton são aquelas plantas, né? Meninas, de uma forma assim, né? Mais para o público, né? Entender? E que tem todo o movimento, tem toda a dinâmica. Então, quando a gente tem um aumento de temperatura, você pode aumentar as florações, né? Então, marés vermelhas, né? Que é o que a gente tem aqui no rio. Então, tudo isso vai acontecendo e fugindo do controle. Por isso que as medidas têm que ser realmente urgentes para que a gente possa fazer com que essa situação grave se torne menos grave. É, leigo na matéria, professor, mas por aquilo que a gente já estruturou, né? Na nossa era, isso acaba também atingindo a parte alimentar do ser humano, né? A questão dos peixes, do polvo, do camarão, né? De tudo isso acaba trazendo prejuízo, não só ali para os animais, entre aspas, né? Para a própria fauna e a flora também, mas também para o próprio ser humano. Que vai que uma espécie de peixe, com a elevação dos mares, ela não vai conseguir sobreviver por essa temperatura que vai ter, né? Gosta mais do frio, tanto que as baleias vêm lá do Polo Norte, vêm para cá agora. A gente vê muita imagem, né? Das baleias se acasalando aqui, porque está mais quente e tudo. Depois elas voltam para lá, tubarões e tudo mais. Isso acaba impactando na própria alimentação da gente. O senhor concorda com isso, professor? E também no próprio preço dos alimentos, né? Perfeito, exatamente. Eu pergunto para a senhora, professora, essa questão que a senhora chamou a atenção, do aumento da temperatura, da elevação também da temperatura da água, isso tem sido motivo de estudo de vocês, meteorologistas, já há quanto tempo? Olha, na verdade, os primeiros estudos que mostraram que os gases relacionados ao carbono, o dióxido de carbono, que a gente fala, o CO2, que ele é um gás do tipo estufa, ou seja, que ele absorve calor, esses primeiros estudos, esses primeiros estudos, eles já estão lá no começo do século XX, final do século XIX. Olha só. Então, e aí é claro, né? Esse conhecimento foi evoluindo ao longo do tempo e até por volta da década de 70, a gente começou a ter os estudos mais importantes relacionados ao estudo dos mecanismos, né? Como que funciona esse mecanismo de aumento de gás, de dióxido de carbono na atmosfera e absorção de calor e, portanto, aumento de temperatura. Esses estudos da década de 70 são os estudos que utilizam modelos, né? Programas de computador. Inclusive, em 2021, esses dois pesquisadores, né? Que um era um oceanógrafo e um meteorologista, eles ganharam o prêmio Nobel de Física por conta desses estudos pioneiros. Então, assim, esse conhecimento, ele vem amadurecendo ao longo do tempo, mas ele não é de hoje. A gente já sabe disso há muito tempo, né? Pelo menos do ponto de vista da ciência, da pesquisa, né? Então, assim, a gente vem sempre mostrando resultados parecidos. Então, esses estudos da década de 70, inclusive, eles mostram resultados muito parecidos com o que a gente tem hoje, com as tecnologias mais atuais. Então, a gente não pode dizer que a gente não sabia que essas coisas iriam acontecer. Então, é claro que hoje em dia a gente ainda continua pesquisando esse assunto. Inclusive, eu também pesquiso bastante, estudo climas quentes, como outros climas quentes que ocorreram no passado da Terra, eles ocorreram da mesma forma, o que causou aumento de temperatura, né? Mas a gente, do que está acontecendo hoje em dia, a gente já sabe há um certo tempo. E deixa eu perguntar para o senhor, professor Alessandro. Será que não dá tempo de se mudar isso? Pelo que a gente tem visto, está cada vez pior. O ser dito humano, né? O ser dito humano sabe disso, o que vocês estão dizendo. Não precisa ser um oceanógrafo, não precisa ser um meteorologista, porque ele está sentindo na pele, né? Cada cidadão está sentindo na pele as mudanças climáticas, vendo os mares invadirem, vendo as queimadas no campo, a fumaça preta, a fuligem, a falta de ar, o alimento que está ficando caro. Eu pergunto para o senhor, quando o senhor dá aula na universidade? Eu também vou fazer essa pergunta para a senhora depois. Mas já emendando, os alunos que estão ali para aprender, o senhor acha que eles estão conscientes disso? Para poder passar para o pai, para a mãe, para o sobrinho, para o primo, para o próprio irmão? Porque a gente está vendo que o negócio não está dando resultado. São tantos estudos. Início, final do século XIX, né? Foi o que a senhora falou? Começo do século XX. Começo do século XX. O senhor também já falou de pesquisa. Sim. O senhor também falou, o que está acontecendo? Dá tempo ainda de tentar mudar isso? Bom, são várias questões, né? É uma pergunta que são várias perguntas, né? É, porque a gente está vendo as coisas assim na nossa frente. Vocês que são estudiosos, estão na sala de aula, aprenderam lá na faculdade para vocês estarem formados, terem o doutorado e tudo mais. Mas o negócio não parece que não está dando resultado. O que está acontecendo? Bom, na UERJ, né? Que é onde nós trabalhamos, né? Que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Maravilhosa. A gente sempre preza por essa formação mais humana. E essa formação que alia o conhecimento científico também é uma postura humana diante a sociedade, né? Então, tem sempre essa formação focada, porque a gente tem que saber o que fazer. E é uma esfera que é tanto... Ela não envolve, não é, por exemplo, assim, como resolver a questão do aquecimento global, né? Ah, tipo assim, toma uma dipirona e você vai ficar melhor, né? Não é assim. Então, envolve toda uma esfera, né? A gente tem uma população gigante no mundo e é o aquecimento global. Então, você pode fazer algo que vai ajudar um pouquinho, né? Mas, assim, depende do que a gente faz aqui no Brasil, o que a gente faz na América Latina, o que a gente faz no mundo, né? Principalmente nos países que são mais poluidores, que são mais emissores do gás estudo, né? E aí, o que é que acontece? A gente tem que... Então, você tem a esfera política, você tem a esfera científica, você tem a esfera econômica. E aí, claro que a gente vai bater mais papo sobre isso, de como é que isso vai acontecer. Mas, essas esferas, elas têm que se conscientizar e a gente dá ciência a que a gente é mais consciente, vai pressionando, né? E se reúne, né? Com a pessoa do governo, né? Mas, tem que ter uma sinergia, né? Não pode ser só a gente da ciência, que a gente é mais, assim, o chato que fica, olha, está acontecendo, vai aumentar mais, né? Vai acontecer isso, né? E a gente tem muito da coisa de... da questão de alertar, realmente, né? Mas, tem que ter o poder executivo, tem que ter toda uma estrutura econômica para que aquilo seja... que aquela solução seja sustentável, que seja factível, né? Então, tem todas essas questões. A gente vai conversando mais sobre isso ao longo do programa. Porque, o que a gente vê e o que eu acompanho também nas reuniões da ONU, isso não é só do clima, até de guerra. Você está o exemplo aí da Ucrânia com a Rússia. Eles se reúnem e falam, ah, vamos chegar a um acordo, não tem acordo nenhum. Esse acordo também do clima, que já se reuniu, os homens, entendidos, né? Todos os países representantes da própria ONU, já se reuniram N vezes. E os Estados Unidos e a China, que são os maiores poluidores do mundo, eles dizem, ah, realmente está poluindo, tá bom, e aí? Eu quero resultado. Eu não. A população mundial quer um resultado. Porque todos nós estamos sendo atingidos. Então, não adianta só debater. É preciso se executar, quer dizer, colocar em prática aquilo que é definido por vocês, pesquisadores. Não só aqui do Brasil, do mundo inteiro. Vocês estão dando um norte. A ciência é fato, não tem discussão. Não tem discussão. Está acontecendo e vai acontecer mais ainda. Exatamente. Então, acho que é falta de vontade, sabe? A senhora acha, como também pesquisadora que é, como professora meteorologista, falta uma vontade das duas nações mais poluidoras, como Estados Unidos e China, de verem assim, pô, estou atingindo o meu país, estou atingindo o mundo, lá o Brasil, a América do Sul, sei lá, estou atingindo todo mundo. É, olha, Rui, você tocou em dois aspectos bastante importantes, né? O primeiro foi a educação. Então, eu acho que a questão da conscientização é primordial, né? Quando a gente fala de aspectos ambientais. Então, o papel da universidade como formador de cidadãos é bastante importante, né? E o outro aspecto que você levantou agora, que é em relação a essa relação, como que as nações discutem e tentam trabalhar isso, bom, do ponto de vista da ciência, a ciência representada aí dentro da ONU pelo IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele tem o papel de informar os tomadores de decisão o que a ciência vem produzindo, né? E o que a ciência mostra em relação à questão climática, né? Tanto em relação às causas, como ao que se pode ser feito. E aí, bom, aí foge um pouco da alçada, né? Do cientista depois disso. O que as nações vão fazer com isso? Vocês dão a dica, né? Vocês estão lá para o empolgador. Ó, faz assim. Aí cabe aos economistas, aos cientistas políticos, aos governantes. Isso. A gente... Vocês estão dando um ótimo. Passa a bola. Isso. Então, assim, agora, na minha opinião, o que eu acho? Que a questão climática, ela não vai caminhar enquanto ela não for tratada, não só como uma questão ambiental, mas também como uma questão econômica. Então, enquanto você não enfrenta a questão climática com algo econômico, que aí é isso que talvez as grandes nações emissoras de gases de estufa, elas estejam tentando evitar, né? Porque quando elas não querem se comprometer a diminuir as emissões, é porque elas não querem mexer na sua própria economia. Sim. Então, enquanto isso, não chegar a esse nível de discussão, fica um pouco difícil de a gente, de fato, caminhar para uma discussão global que vise um objetivo mais comum. Então, é aquela questão, né? Não mexeu no meu bolso, está tudo ótimo. Mas a gente tem que pensar o futuro, não pode só pensar o presente, né? Com certeza. Não mexeu no bolso ali, mas no futuro vai acabar. Não é verdade? E mais importante do que no bolso, vai influenciar na respiração, vai influenciar na qualidade de vida. Não adianta... Por que adianta você ter um bolso cheio com uma qualidade de vida ruim, não é verdade? E gastar em remédio, gastar em consulta, gastar em exame. Não, isso é aqui, não. É um mundo inteiro. Porque nessa parte aqui da nossa conversa, do debate, eu quis didaticamente, com vocês, e são conhecedores da matéria, a gente ampliar do que a gente vive aqui no nosso estado. Relacionar a parte do mundo. Porque eu acho isso muito importante para as pessoas poderem se conscientizar, ou tentar se conscientizar. que é o que vocês fazem na sala de aula, pelo conhecimento que vocês têm, os colegas e também de outras universidades têm. O que vocês fazem? Vocês dão a matéria e passam aquilo que é certo e aquilo que é errado. E através do debate, como nós estamos fazendo aqui, o que eles fazem na ONU também, com pessoas capacitadas aí, como vocês, na área científica, passam também para a área econômica. Passam também para a área política. Então, eu quis ampliar essa parte, para depois a gente focar só no nosso estado, para chamar a atenção do nosso telespectador. Porque eu acho que o telespectador, aquele que não entende dessa área, mas está sofrendo também, ele tem que ter esse conhecimento didático, dos dois professores que estão aqui, da área de oceanografia, da área de meteorologia. Uma área está ligada à outra. E essa área, uma ligada à outra, está ligada para nós, na nossa alimentação, na nossa saúde, no nosso lazer, no nosso trabalho, para que isso diminua o impacto. Porque senão vai chegar uma hora que ele não vai nem poder sair de casa. Não sei se vocês concordam com isso. Porque a poluição é tanta. Sim. Eu não vou dizer invasão, não, porque o mato era dele. Quem invadiu a área do mar foi o ser humano. Que fez casa ali, perto da rola, que fez aquelas coisas todas. Porque vai chegar uma hora que aqueles ali vão ser engolidos pelo mar, professor. E aí? Sim, com certeza. Se forem engolidos pelo mar, não tem jeito. Não é verdade? A senhora também, dando alerta da meteorologia, chove muito de um lado, não chove no outro, está seca, neve, essas queimadas. Daqui a pouco, nós já estamos sendo afetados. Mas vamos ser muito mais afetados. Por isso eu fiz a pergunta. Ainda dá tempo para isso? Porque na segunda parte, eu quero tratar aqui do nosso Rio de Janeiro e também do distrito de Atafona, em São João da Barra. Porque num relatório entre essas cidades do distrito de Atafona, que já estão sofrendo, Rio e Atafona também, em outras regiões, o que pode ser feito? O que pode ser feito para minimizar essa questão? Mas na segunda parte do debate da alérgica, aqui, o nosso debate alérgico. Tudo bem para vocês? Sim, de acordo. E aí eu quero também a questão didática de cada um para passar para o nosso telespectador. Tá bom? Então, daqui a um pouquinho, a gente vai tratar desse tema propriamente aqui do Estado do Rio de Janeiro, no Alerje Debate. Bem, meus amigos do Alerje Debate, estamos na segunda parte do programa com um tema muito importantíssimo, o que nós estamos vivendo. A invasão do mar? Não, 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 não. Quem invadiu o espaço do mar foi o ser humano. O mar não está invadindo nada. O mar está apenas querendo a parte dele que foi retirada pelo ser humano. Por isso temos duas pessoas aqui, especialistas, são dois professores da UERJ, o Alessandro Aguiar, que é da área de oceanografia, e a professora Luciana Prado, que é meteorologista e também professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Agora a gente vai tratar do nosso Estado, aqui do Estado do Rio de Janeiro, propriamente dito. Que é a situação... Eu vou inverter. Não é a do mar que está invadindo, não, porque essa é a minha opinião. Se eu estiver errado, por gentileza, vocês, professores, me corrijam. Não quero levar nota zero nessa prova. Então, para mim, é o seguinte, quem invadiu o lugar do mar não foi o mar que veio invadir, foi o ser humano. Eu estou certo ou estou errado, professor? Como é que está a minha nota? Bom, Rui, a questão é a seguinte, o ambiente está sempre em um equilíbrio dinâmico, mas isso seria considerando somente uma situação natural que a gente não está vivendo. O que a gente está vivendo é que o que acontece principalmente, e o que está sendo alertado pela ONU, é que o ser humano, que ele está invadindo, é claro que o ser humano muitas vezes faz aterramentos e tudo e acaba invadindo, sim, o espaço do mar. Mas nessa situação que nós estamos discutindo hoje, realmente, é que o ser humano está fazendo com que o mar, ou seja, tanto pelo derretimento do gelo, das calotas polares, que são responsáveis por 45% do aumento do nível do mar e também pela expansão térmica da água, a água como um fluido. Quando você esquenta, ela se expande, né? A gente, quando está com calor, a gente não se expande mais, então, da mesma forma, a água, em suas moléculas, elas vão se expandindo mais. E devido à expansão térmica da água, porque a água fica mais quente, ela se expande, está sendo responsável por 39% desse aumento do nível do mar. 39%? 39%. Quase metade. Então, o que é que acontece? Então, o ser humano, indiretamente, está fazendo com que a água das calotas polares, seja derretida e está derramando mais a água dentro do oceano e está fazendo ainda com que essa água, ela expanda. Então, como consequência, essa água, ela vai avançar em direção ao continente. O que tem acontecido ali no distrito de Atafona, de São João da Barra, é de chamar a atenção? O que o senhor pode falar sobre isso? Sim, com certeza. Tanto que, nesse documento que é oficial, que é mundial, são as cidades do Rio de Janeiro e também o distrito de Atafona, que estão ali entre as cidades do globo todo. E que, até 2050, é esperado uma elevação de 21 centímetros no nível do mar. O que é que acontece? Quando essas notícias vêm, elas vêm de uma forma mais acessível, mais direta. Então, o painel intergovernamental da mudança climática, como a professora Luciana falou, ele tem vários cenários. Esse cenário de 21 centímetros é se a gente continuar na mesma. Existem cenários de que, se a gente tomar uma certa atitude e tornar essa situação menos grave, se a gente continuar no mesmo ritmo, a gente vai ter, ou seja, de 1990 até 2050, 2050, a gente vai ter um aumento de, desculpa, até o final do século, ou seja, até 2100, a gente vai ter um aumento de 3 graus. 3 graus na temperatura do mar? Isso. A do mar. O que é muito, né? Sim, com certeza. Porque as pessoas, às vezes, pensam assim, 3 graus é quase nada. Mas é na temperatura média. Média, né? E isso vai trazer sérias consequências. Isso. É, se a gente continuar na mesma. Se a gente conseguir reduzir um pouquinho, a gente pode chegar até, tipo, 2 graus, né? E tudo. E a esperança que a gente tem, né? E existem painéis também, tipo assim, que se aumentar até 4, 5 graus. Então, se a gente continuar na mesma, a gente vai ter até 2050, um aumento de 21 centímetros. Tanto em Atafona e também na costa do Rio de Janeiro, né? Da cidade do Rio de Janeiro. E isso é muito preocupante. Porque já em Atafona, a gente já tem a invasão do mar, né? E muitas casas sendo realmente fragilizadas, né? Comprometidas, realmente. Então, é uma situação muito preocupante. Eu lembro que teve, o quê? Talvez 2 anos, 3 anos, sei lá, por aí, ou 4 anos. Aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no Recreio de Bandeirantes, tem uma parte ali perto do camping. Tem ali uma área de camping, né? Um clube de camping. Fizeram casas ali, tipo, uns prédiozinhos pequenininhos. E a área foi invadida, não. O mar foi até ali e fez uma destruição. Ele quis assinar, essa parte é minha. Dessa parte aqui, que isso aqui é meu, não é de vocês, não. E as pessoas começaram a ficar preocupadas. Eu acho que aí é uma inversão. Quem tem que ficar preocupado, realmente, é o ser humano. Mas ele devia ter pensado. Eu não posso fazer aqui essas construções, porque isso não é área para isso. A senhora, como meteorologista e professora, não acha que faltou o interesse da área ali governamental, seja da prefeitura, do próprio governo do estado, da área de fiscalização, dizer assim, meu amigo, para de construir, que aqui não é a sua área, não. Você está invadindo um espaço que é do mar. Aí o sujeito fala assim, não, mas ele não está vindo para cá. Não está vindo para cá agora, mas ele vai vir. Ele vai tomar essa parte. E aí, professora, o que você pode falar sobre isso? Então, Rui, é uma questão que tem vários aspectos. Porque, bom, eu não tenho acesso a essa informação, por exemplo, o plano diretor da cidade. Então, isso é algo importante, porque o plano diretor, ele é uma legislação que vai dizer aonde as pessoas podem construir. Então, acho que algo importante a ser ressaltado aqui é que o plano diretor, ele englobe esses aspectos relacionados à questão climática. Então, dado o que se sabe sobre projeções, possibilidades do que possa vir a acontecer, você ajusta o plano diretor da cidade, para que, principalmente, cidades costeiras, onde você, de fato, vai ter aí um impacto, possível impacto de um avanço do nível do mar, para que você possa construir. Então, as habitações em regiões seguras. Agora, você tem que ter o plano diretor e você tem que ter também, é claro, a fiscalização para saber se ele está sendo cumprido ou não. Então, acho que teria esse aspecto. E na sua área, por exemplo, da meteorologia, nesse assunto da invasão do mar chegar ali na parte dele, vocês também fazem estudos das consequências que isso traz do aspecto climático também? Ó, vai acontecer isso aqui. Como é que vocês fazem isso? Sim. Por exemplo, dentro do IPCC, que é o painel do clima da ONU, existem três grupos de trabalho. Um grupo de trabalho é aquele que vai estudar a física do clima, ou seja, os mecanismos, o que está acontecendo e o que gera do ponto de vista físico. Então, está aumentando a temperatura, por que está aumentando? Está aumentando o nível do mar, aumenta o número de eventos extremos. Então, esse seria o grupo de trabalho que olha para a parte física. Dados, então, essas mudanças que nós já observamos no tempo corrente, como também para o futuro, quais seriam os possíveis impactos. E são grupos interdisciplinares que vão discutir essas questões. Então, sim, também são feitas sugestões nesses relatórios sobre o que pode ser feito, ou quais serão os impactos, também o que poderia ser feito. E tudo isso, como eu disse, é produzido em relatórios, em diferentes linguagens, diferentes versões, de forma que atinjam tanto a comunidade científica, como também os tomadores de decisão, os governantes, e também a área econômica. Então, existe, sim, essa tentativa de conversa, enfim, entre as diferentes áreas. Obrigado, professora. Agora, professora Alessandra, no aspecto governamental, qual é o pensamento que pode ser feito ainda para esse assunto? Bom, invasão do mar. Estou botando entre aspas, né? Sim, qual é o mar. Desculpe, eu sei que vocês são professores, mas para mim o mar não está invadindo nada. Quem invadiu foi o ser humano. Se o ser humano estivesse lá, o mar não estava invadindo. Ele estava indo para a área dele. Estava todo mundo numa boa, né? Não é? Então, eu sou um aluno chato. Esses são os melhores. Não é? Bom, pessoal, quando a gente tem esse relatório da ONU, ele realmente foi muito impactante. Por quê? Porque já no próprio dia 16, desculpe, 26 de agosto, o governo federal, ele criou o plano, o PNTE, que é o Plano Nacional de Transição Energética. Além disso, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da transição energética. E também a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela criou um comitê que vai investigar mais a fundo, né? Tanto os efeitos da elevação do nível do mar aqui para a nossa cidade, do Rio de Janeiro, e também o que é que pode ser feito no que diz respeito a diminuir esses efeitos. Por exemplo, engenharia costeira, né? De você colocar contenções, né? Tudo isso para que reduza o impacto da elevação do nível do mar nas populações costeiras. Então, o plano de transição energética, que é indiretamente, né? E cada vez mais de uma forma atuante, a própria UERJ está participando, porque tem o... A gente acabou de ter, há duas semanas, um workshop do INEOF, né? Que é o Instituto Nacional de Energias Oceânicas e Fluiviais, que é justamente inspirado nessa questão da transição energética. Então, o que é que acontece? O que é que é a transição energética? É a gente deixar de usar combustíveis fósseis que, com a sua queima, há a emissão de gases estufas, né? Gases estufas, como a professora Luciana muito bem disse, esse gás vai fazer com que, no final das contas, a temperatura aumente, né? Tanto na atmosfera como no oceano. Então, a gente vai diminuindo o uso desses tipos de combustível para usar uma fonte, uma matriz energética renovável, né? Tipo, por exemplo, a energia solar, através do uso de painéis solares, né? Além disso, a energia eólica, que é como se fossem grandes cataventos, né? A gente, para criança, a gente sopra o catavento e vê ali, né? E a gente não tem noção de como aquilo pode salvar o nosso planeta, né? E a gente tem isso, né? Sim, a gente no Nordeste, né? A gente tem, que é onde eu me formei, na Ufiba, né? E tem um grande potencial eólico, né? Um grande potencial de produção de energia através do tempo, né? E limpa, né? E além disso, tem a nossa parte, né? Da oceanografia. Então, na UERJ, nós temos um laboratório que é de estudos de energia oceânica, né? Na energia oceânica, as duas maiores, que a gente tem mais conhecimento até o momento, né? São a energia maremotriz, que é utilizada desde muito tempo, né? O que é a energia maremotriz? A energia maremotriz é que você vai gerar energia através da maré. Ou seja, a maré, ela vai encher um reservatório e semelhante ao que acontece numa hidrelétrica, você vai esvaziar o reservatório e aquela água que sai, ela vai movimentar uma turbina. E essa turbina vai gerar energia elétrica. Uma outra opção é também você colocar turbinas em alguns canais que tem uma maré forte, por exemplo, um metro, dois metros por segundo, por exemplo. E aí, essa própria corrente de maré, né? A gente, quando está na praia, a gente, ah, o maré, o mar está puxando muito, né? Então, essa corrente de maré vai fazer com que movimente a turbina e gere energia elétrica. Então, essa é a energia maremotriz. Além dessa, também tem a energia ondomotriz, que, pelo menos, a gente já tem uma pista, né? Sobre o que é, que é através da energia das ondas, né? Também estão sendo desenvolvidas tecnologias cada vez menos impactantes, né? Para aproveitar esse tipo de energia. Então, a onda, quando a gente está no mar e a onda passa, a gente sente aquele movimento, assim, né? Ele sobe e desce. E essa tecnologia, ela é inspirada nisso. Ou seja, a gente tem uma boia, que é ligada até o fundo, e aí essa boia, ela vai subir e descer. E nesse momento de subir e descer, vai haver a geração de energia. Tem outros também, que são tipo umas cobrinhas, né? Em cima da água. E aí são estruturas de metal, que elas vão se movimentando conforme tem articulações, e conforme a onda vai passando, vai com esse movimento aqui também, vai gerando energia. Mas a gente está muito em... em estudos preliminares, então... Em embrionário mesmo. Isso. Então, na questão da energia maré-motriz, ou seja, barragens de maré, a gente tem a barragem de Bacanga, no Maranhão, que é um projeto, né? Que está para ser implementado. Já tem mais de 40 anos que foi planejada, né? E aí está precisando de mais estudos, também maior vontade política para que haja essa implementação. E na área de energia onda-motriz, a gente tem a usina de PECEM, que também está num estágio piloto. Onde PECEM fica? PECEM fica no Ceará. No Ceará. Então, a gente tem iniciativas, mas que ainda está muito aquém, tanto na questão de investimento, exatamente maior vontade política, maior investimento na ciência, porque essas coisas têm que ser feitas de uma forma que seja rentável, de uma forma que não adianta a gente fazer esse tipo de energia e aumentar a conta do consumidor, né? Então, e também de uma forma que impacte menos o ambiente. E onde é que entra a meteorologia nessa parceria, professora? Nos estudos aí? É, a gente tem... A energia eólica, tem os ventos, aí entra com vocês, né? Isso, tem a questão da energia eólica, né? Que aí a meteorologia vai atuar de forma mais presente, né? Então, você tem... Como que é feito, né? Como que eu sei aonde eu vou instalar uma turbina, por exemplo? Então, você tem estudos, né? Para você identificar regiões que tenham uma velocidade do vento razoável, né? Para que seja viável para que você instale essas turbinas. E isso é feito como, né? Você tem visitas de campo, então, você tem uma equipe que vai até um local que tem um potencial para a instalação dessa turbina. E você tem modelos matemáticos que vão simular ali o vento desse local ao longo do ano, para ver como é o comportamento do vento ao longo do ano. E uma vez que seja identificada essas regiões, né? Você vai lá, então, e instala a turbina de forma a gerar energia a partir do vento. Agora, acho que é importante destacar que o professor Alessandro falou muito corretamente, o governo tem, em várias esferas, federal, na municipal, tem tomado algumas medidas relacionadas a essas questões, muito rapidamente, inclusive, do ponto de vista de políticas públicas, mas é imprescindível o investimento na ciência para que se desenvolvam essas tecnologias. Então, todas essas formas renováveis de geração de energia, elas demandam o quê? Pesquisa. Você precisa de pesquisa para que sejam desenvolvidos equipamentos e tecnologia para que essa energia da natureza seja captada e convertida de forma a ser utilizada pela população. Isso é investimento, não é gasto, né? Isso é investimento, exatamente. Pesquisa não é gasto nada, isso é investimento. Benefício da gente, né? Exatamente. Então, o investimento em ciência e tecnologia, ele é essencial. E onde que está a grande parte, né, do desenvolvimento tecnológico, está nas universidades. Você tem o desenvolvimento também de tecnologias na indústria, né? Mas você também tem uma parte muito importante dentro das universidades. Então, isso é imprescindível, é investimento, como você mesmo disse. E isso tem sido feito, na opinião, por exemplo, do senhor? Nessa área científica? O investimento? Está sendo assim? Está bem aos pouquinhos, mas recentemente, né, com essa mudança, né, na nossa política, né? Então, a gente está tendo um panorama um pouco melhor. Mas, assim, ainda precisa melhorar mais ainda. Precisa de mais investimento. É, porque se a gente não tiver a resposta aí de vocês, né, são da área da ciência, estão estudando porque a solução do assunto não tem razão da gente estar aqui debatendo. Vocês é que estudam a matéria, vocês é que têm o conhecimento de dizer, olha, tem que seguir nesse rumo. É assim que a gente tem que fazer. Vamos diminuir essa parte, conforme disse o senhor, os combustíveis fósseis, né, gasolina, diesel. Não sei se carvão ainda é muito usado, ainda é muito usado. Uns anos atrás, décadas anteriores, se utilizava muito, né, carvão. Eu acho que isso diminuiu bastante até pela fiscalização. Vamos fazer pela energia limpa, eólica, conforme o senhor disse. A energia solar, que a gente já vê em muitos locais. E a gente precisa resolver isso urgentemente. Até em fazendas, né? Justamente. Eu tenho, às vezes, vou para o interior, vejo aquelas placas cada vez maiores, né, para os próprios fazendeiros, né? E isso tem que ser feito rápido, né, conforme o senhor disse. Sim, justamente. Até no próprio mundo, se você for pensar em relação à energia marémotriz, à energia das marés, a gente tem, até hoje, tipo, duas ou três barragens de maré no mundo inteiro. Só? Como referência. Uma na Coreia, uma na França, e uma que está sendo um projeto, né, em Londres. Então, ainda, mesmo se você pensa em um aspecto global, ainda está muito incipiente, muito no início, e é algo que tem que ser desenvolvido com urgência, né? Porque essa previsão de 21 centímetros para o Rio de Janeiro é que se tudo continuar na mesma coisa, mas se começar a queimar ainda mais, como os tibes fósseis e o mercado petróleo se aquecer mais ainda, a situação pode ser ainda pior. Perfeito. A gente já está chegando ao final do programa e eu queria abordar esse tema rapidamente, porque é o que a gente está vivendo. Não tem nada a ver, assim, com os oceanos, mas do nosso dia a dia, de cada um de nós, né, que são essas queimadas que eu sempre ouvi dizer e quero saber agora da senhora, que é da área de meteorologia, que essa fumaça proveniente da queimada, ela impede a formação da nuvem de chuva. Será que é por isso que a gente tem, assim, uma estiagem tão grande? Vou citar um exemplo. A região da minha mãe, São João del Rey, Minas, Belo Horizonte, que está a 180 quilômetros, está há mais de 150 dias sem chuva. É por isso que eu pergunto para a senhora, essa fumaça, essa fuligem que a gente está vivendo, né, isso realmente impede a formação da nuvem de chuva? É, bom, na verdade, o que a gente está vivendo neste momento agora, em grande parte do Brasil, é a estação seca. Então, naturalmente, a gente vai observar menores volumes de chuva numa boa parte do país, né, como a região norte, a região centro-oeste e a região sudeste do Brasil. Então, é normal a gente ter uma estação chuvosa e uma estação seca. Mas, tão assim, tão passado. Isso, o que está acontecendo é que pode ser que a gente esteja observando uma estação seca mais longa esse ano, né, que pode ainda estar relacionada com o El Ninho que está, esse, enfim, ele está terminando agora, ele está passando por uma fase de se encaminhando para um cenário neutro que provavelmente, muito possivelmente, irá se transformar numa Laninha até o final do ano. A Laninha traz temperatura mais amena, né? Isso, mais amena no sudeste. Eu não gosto de calor. E aí, o que acontece? Essa relação com a nuvem é um pouquinho diferente, porque, de fato, quando a gente pensa em nuvem, a gente olha para o céu, a gente pensa, ah, é um monte de água, mas para você formar uma gotícula de nuvem, você precisa de uma partícula. Olha só. Que é o que a gente chama de aerossol. E o que é esse aerossol? É só um nome bonito, né, que a gente dá para uma partícula. Então, pode ser, por exemplo, uma partícula de poeira, pode ser uma partícula de sal marinho, pode ser diversos tipos de partículas que permitem a deposição de água sobre ela. Então, para eu formar uma gotícula de nuvem, eu preciso de uma partícula e preciso de água. Então, a gente pode pensar, bom, se eu tenho muita partícula de fumaça na atmosfera, então eu vou favorecer a formação de nuvem, certo? Porque eu tenho muita partícula, vou formar muitas gotículas. Só que não é bem assim que acontece. Porque se você tem muita partícula, partícula em excesso, você vai formar gotículas pequenas que não vão crescer. Você precisa ter um número ideal de partículas para que? Eu forme uma gotícula de água e o restante da água que fique na atmosfera vá se juntando a essa gotícula para que ela cresça, porque ela só vai virar chuva se ela ficar muito pesada. Então, se eu tiver partículas em excesso, de fato, eu vou prejudicar a formação de nuvens, que é o que, em geral, a gente observa em temporadas de muito queimada, na Amazônia, por exemplo. Então, respondendo a sua pergunta, um excesso de partículas, no caso, relacionadas as queimadas, ela pode prejudicar a formação de nuvens e diminuir a chuva. Pois é, e acaba afetando todo mundo, né? Exatamente. Ao sujeito que faz a queimada e a nós, que nada temos a ver com isso. Sim, com certeza. Acaba que a gente fica pagando esse preço, né, que a gente está pagando, calor e tudo mais. Esse assunto, o debate, foi muito importante da área da meteorologia, da área da oceanografia também, porque é impactante para todos nós. Estamos encerrando o Alerje Debate, né? Tivemos aqui a presença do professor Alessandro e da professora Luciana. Sou Alessandro da área de oceanografia e a professora Luciana da área de meteorologia, ambos da UERJ, assuntos importantíssimos que têm impactado em cada um de nós. E você pode assistir o Alerje Debate também através das nossas redes sociais. E também no www.alerje.rj.gov.br Na TV aberta, no canal 10.2 ou no canal 12 da NET. TV Alerje, o canal do povo. www.alerje.rj.gov.br Legenda Adriana Zanotto